Todo mundo sabe que a primeira geração de Pokémon conseguiu apresentar tantos glitches e bugs que até hoje tem gente descobrindo novas bizarrices, né não? É, ué. Pois é, o glitch de hoje não é exatamente novo, mas sim, é extremamente bizarro, porque a parada em si é bem simples, só que é um bagulho tão improvável que quase ninguém se deu conta que era possível fazer. E no caso, eu tô falando do absurdo softlock ainda na cidade de Palette, mano. O curioso é que até pode parecer besta, mas acredite ou não, virou até uma categoria de speedrun. Então aguenta aí que eu já ensino como essa parada toda vai funcionar, beleza? Mas antes, deixa eu perguntar um negócio aqui. Alguém aí já ouviu falar de Dodge & Beat? Pra você aí que curte games de ritmo, que desafiam suas habilidades, velocidade das mãos, esse é o game feito pra você. Porque, sério, além de ser absolutamente intuitivo o modo de funcionamento, já que o próprio ritmo, a batida da música, indica quando você precisa tocar na tela, o game é extremamente divertido, ainda mais se você levar em conta a quantidade de músicas que o jogo possui. Sério, são tantas, mas tantas músicas que não deu nem pra contar, mano. E claro, né, de acordo com o seu desempenho, você vai ganhando coroas, que vão servir pra desbloquear outras músicas. E assim, sua evolução no game vai exatamente de acordo com a prática. Sem contar que, eventualmente, assim, uma vez ou outra, a gente acaba errando no meio da Play. E nesse caso, você pode usar um kit médico pra continuar do último checkpoint também. Então aproveita, acesse o primeiro link na descrição e baixe DottingBeat, o app que une duas das melhores coisas do universo, música e games. Demorou? E antes que você me pergunte, serve tanto pra Android quanto iOS também. Tamo junto e bora prover. O softlock vai depender exclusivamente de RNG, ou seja, sorte. Então não importa se você joga Pokémon há 630 anos, uma pessoa que começou a jogar ontem pode bater o seu tempo tranquilamente, caso o RNG não dê aquela trollada básica, né, que você sabe, vive acontecendo. Mas é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é manipular esse NPC na cidade de Palette pra um ponto específico do mapa. Todo mundo aí deve saber que existem quatro tipos de NPCs no jogo. Os estáticos, que só olham pra uma direção e ficam eternamente parados. Os semi-estáticos, que olham pra todas as direções, verticalmente, horizontalmente, mas não se movem por nada nesse mundo também. Tem também os programados pra andar em eixos, ou seja, eles vão andar pra cima e pra baixo, ou pra direita e pra esquerda, e nada além disso. E tem os NPCs que são o nosso alvo de hoje, aqueles que possuem liberdade pra andar e olhar pra qualquer direção. E mesmo quando existe um obstáculo no caminho, eles vão olhar e seguir pra uma outra direção tranquilamente, sem problema nenhum. O primeiro NPC de livre movimentação que você encontra no jogo é exatamente essa moça aqui, logo depois que você sai de casa. E adivinha só? É exatamente esse NPC que a gente vai usar pra bagunçar um pouco o jogo. Então, pra ficar bem claro o nosso objetivo aqui, seguinte, a gente vai precisar levar essa moça pra esse tag aqui do mapa. Mas isso antes de ativar o evento do professor, porque é aí que o glitch acontece, beleza? Então, depois de sair da casa, você pacientemente vai manter o NPC no seu campo de visão. Porque, eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas eles são incapazes de sair do nosso campo de visão por movimentação própria. Ou seja, se você travar um NPC em um ponto longe de tudo pra sempre, ele nunca mais volta pra casa. Mas enfim, é aqui onde entra a sua paciência e sorte também, porque como os movimentos do NPC são gerados randomicamente, não existe forma de prever pra onde eles vão. Porém, sempre deixe o NPC impossibilitado de ir pra áreas mais longes de onde você quer que ele vá. E faça isso sempre deixando a moça no limite do campo esquerdo, beleza? Deu pra entender mais ou menos, né? Como ela não pode sair do seu campo de visão, você limita a movimentação do NPC, e é por isso que o softlock funciona tão bem. Então, enquanto vocês estão assistindo aí a minha luta pra levar o NPC até o tag, que a gente ativa o evento do professor, aqui vai um fato interessante. Como eu disse antes, por mais bizarro que isso pareça, causar esse softlock no jogo virou uma categoria de speedrun, onde um alemão chamado Mope, talvez, é o detentor do WR, com um incrível tempo de 1 minuto 45 segundos e 600 milésimos. Eu mesmo não faço ideia da quantidade de tempo que o mano se dedicou na categoria, mas a run dele foi quase perfeita, ele conseguiu pegar todas as movimentações corretas, e ainda deu sorte que o delay do movimento foi o menor em pelo menos 5 ocasiões. Então, pra bater esse tempo aí, meu paro, você vai precisar de muita, mas muita sorte mesmo. Mas enfim, voltando pro jogo, quando o NPC atingir esse spot na diagonal da placa, dê a volta pela casa e limite a movimentação dela. Caso você dê sorte, ela vai pra cima, e se isso acontecer, simplesmente cerque a moça ficando abaixo dela, e comece a rezar pra que ela suba dois tiles. E quando isso acontecer, é só você acionar o evento do professor, que virá falar contigo. Mas antes, um detalhe, seja rápido na hora de fechar os diálogos, porque se ela sair dessa posição, cagou com todo o setup. Por que, giranha? É simples, a gente precisa dela exatamente nesse tile, porque quando você for seguir o professor, não vai conseguir fazer o caminho programado pelo jogo, já que tem um cacete de um NPC bloqueando a passagem, e por conta disso, isso aqui acontece. E pronto, o softlock feito, meu parça. E como você pode ver nos meus inputs, nenhum botão funciona, não entra no menu, nem nada. Ou seja, só dando aquele reset básico mesmo, né? E antes que eu me esqueça, pra quem for tentar a sorte com o speedrun dessa categoria, o timer se encerra quando o professor fala contigo, beleza? E por hoje é isso aí, uma categoria aí, glitch bem bosta de speedrun na real, né? Mas pelo menos serve pra dar aquela zoada, né não? Então, se curtiu, deixa um like, se inscreva no canal, baixe o Dotting Beat, tamo junto e até a próxima.